Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Tua terra é tão altaneira O teu céu do mais puro anil És bonita, oh terra mineira Esperança do nosso Brasil Tens a rua mais prateada Glareando nosso torro És formosa, oh terra encantada És orgulho da nossa nação Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Que se erguem da pátria Que se erguem da pátria cantil Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece, não esquece jamais Onde vai te dar